Cheguei, eu sou cafuné, meu nome é Tony Salis Eu trago muita suingueira Quebrança e samba no pé Eita, zoeira danada Eita, zoeira danada danada Na sacanagem E na sacanagem Na sacanagem Na sacanagem E na sacanagem Manda ver, manda ver, manda ver Deixa o zu 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 Pode entrar na roda de samba Eu vou na sacanagem E na sacanagem E na sacanagem Eu vou na sacanagem Segura a sacanagem Na sacanagem Na sacanagem E na sacanagem E na sacanagem Quero ver o zu 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 E deixa o zu 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 E vem E vem E vem Entra na roda de samba Na sacanagem Na sacanagem E na sacanagem Na sacanagem Na sacanagem Na sacanagem Uma sacanagem Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar Chegou 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 Olha o sucesso do Cafuné, galera! É sacanagem, é sacanagem. Aguenta, 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 aguenta. Aguenta, 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 aguenta. Aguenta, 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 aguenta. Aguenta, 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 aguenta. Eu não me importo por isso Você é de baixo Para agora Na sacanagem Sacanagem derrubou sacanagem Vira sacanagem Vira sacanagem Ofensina sacanagem Vai Sa canagem vida sana sacanagem Escura sacanagem Sobbing a sacanagem Alter Vira sacanagem Deixa o suzuzinho de lado E deixa o titio pra lá E vem, 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 bonitinho Eu sou o que se vai Choga! Entra na roda de samba Desde quem quiser falar E vem, 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 bonitinho Eu sou o que se vai Segura essa canagem Essa canagem Desce, nossa canagem Essa canagem Vamos jogar esse negócio aí Jogando! Ei, na zoeira danada Mas essa dança deu o que falar Eu não me importo com isso, não Saia de baixo Porque agora eu vou quebrar Eita, zoeira danada danada Mas essa dança deu o que falar Eu não me importo com isso, não Alô, feira aqui, Santana! Sai! Sai do chão! Sai! 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 É sacanagem Segura a sacanagem É sacanagem É sacanagem, é sacanagem, sobe na sacanagem, mexe na sacanagem, vai É sacanagem, seguro é sacanagem, é sacanagem, desce na sacanagem, é sacanagem, sobe na sacanagem, mexe na sacanagem Deixa os um zumba de lado, deixa o titi pra lá Vem, 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 vem bonitinho, sozinho E se vai lanchar Entra na roda de samba Veja quem quiser falar Baby, baby, baby Joga! Joga! Segura a sacanagem Segura a sacanagem Sacanagem Segura a sacanagem Sacanagem Segura a sacanagem Segura a sacanagem � Chora! 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 Agora grite, pode gritar O pagode dentro de você Eu sou cafuné, a banda que ninguém segura Estou checando pra valer Agora grite, pode gritar O pagode dentro de você Eu sou cafuné, a banda que ninguém segura Estou checando pra valer Vamos nessa galera A minha maior alegria é bem você sentar Se eu já na Bahia ou em qualquer lugar Por favor, não deixe o quebrar Todo mundo jogando! Não deixe o quebrar A minha maior alegria é bem você sentar A minha maior alegria é bem você sentar A minha maior alegria É ver você se andar Seja na Bahia Ou em qualquer lugar Por favor, não deixe de quebrar Joga! E dá uma trevidinha, mãe E dá uma trevidinha, vai Sacode, sacode Sacode, sacode E dá uma trevidinha, mãe Agora dá uma trevidinha, vai Sacode, sacode E do sacode, sacode Joga! E dá uma trevidinha, vai E dá uma trevidinha, vai Está aqui o pagodão da Bahia, que legal E a galera vai curtindo na moral Gostoso e chegou para brigar E eu quero ver a galera fazendo tudo que eu puder E a galera fazendo tudo que eu puder E vem de ré pra mim 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 E pode parar Vira pra cá, vira pra cá, vai! Vai de ré pra lá, vai de ré pra lá E vem de ré pra lá E vem de ré pra cá, vem de ré pra cá Acabou de parar Vamos chebrar No balanço desse samba, você quebra, legal E no balanço desse samba, todo mundo perde bismo E dá uma trevidinha, vem de ré pra mim Vem de ré pra mim, vem de ré pra mim Vai de ré pra mim, vem de ré pra mim Vem de ré pra mim, vem de ré pra mim Vem de ré pra mim, vem de ré pra mim E vem de ré pra mim E vem de ré pra mim, vem de ré pra cá E pode parar Vira pra cá, vai! E vai de ré pra lá, vai de ré pra cá Vem de ré pra lá, vai de ré pra cá E vem de ré pra cá, vem de ré pra cá Acabou de parar Vamos quebrar E no balanço desse samba, você quebra, legal No balanço desse samba, todo mundo perde bismo Amor Nós quatro aqui arrebentando Fazer pra lá Preste atenção com a fazenda direitinho aqui galera Com a gente, vai Prepara a mãozinha aqui Para a mãozinha assim, pra lá, pra lá Todo mundo pra lá A gente vai descer pra lá agora Vai descer pra lá, virado pra lá assim Vou contar, viu Piriba Rale Para tudo, para tudo Aí, baixinho, baixinho, baixinho Tá faltando gente É o que eu gosto de fazer com todo mundo Já sabe mais ou menos como é que é, né Dá pra vir todo mundo aqui com a gente Agora eu vou fazer arrebentando aqui, todo mundo, juntinho Vambora Fazer mais uma vez, vai, vai, vai Deixa eu ficar aqui pra ensinar, vai Um, dois, três, vai Sim, mano Pode vir, pode vir, pode vir chegando Pode vir chegando Eu vou fazer arrebentando, vai Vamos fazer mais uma vez aqui Agora de frente assim pra galera A galera vai dando de ré aí Vai dando de ré assim agora pra trás Vamos fazer aqui da frente agora Vamos fazer Todo mundo juntinho Um, dois, três Pra trás Vai E gostou dá um gritinho Joga essa mão pra cima Joga essa mão pra cima Bate na paninha da mão galera Vendo demais Samba Quem gostou dá um gritinho Intone, intone Preste atenção, olha só quem vem aí É o Cafudeu, você tem que ir a pode Qual a sensação do pacote que chegou Tu vai render, conquistou, Salvador Lá na Bahia, no Brasil, Salvador Ficou gostoso, rala rala meu amor E agora peço e atenção que eu vou falar Se não sambar o Cafudeu é que vai mais pra mim Samba que eu quero ver Samba que eu quero ver A menina mexe Vale O que é pra que eu quero ver O que é pra que eu quero ver A menina O que é pra que eu quero ver A membriu Para os meus rios Marinhãozinho, marinhãozinho, marinhãozinho Marinhãozinho, marinhãozinho, marinhãozinho Essa viagem, essa viagem, essa viagem Essa viagem, dessa viagem Agora pegue a cintura do rapaz E peço luz, olha só como é que faz Passa a mãozinha da cabeça até as festas Samba gostoso, bonito, meu amor Se eu mandar que quebrando ali, assim eu vou É o cafuné, é a sensação de salvador Quero feira de Santana saindo do chão Sai do chão! Que quebra, que quebra, que quebra Que quebra, que quebra, que quebra Samba que, 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 samba que Todo mundo aqui em cima Se prepara para dar a conexão do chão Sai Marinhãozinho, marinhãozinho, marinhãozinho Marinhãozinho, marinhãozinho, marinhãozinho Essa viagem, essa viagem, essa viagem Essa viagem, essa viagem Show Pastor Só que é, né? Só que é, né? Só que é, né? Só que é, né? Sai 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 do chão! Sai! O Pagodão já rolou, amor! Vem, 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 venha na viagem Vem, 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 venha na viagem Puxa na chamadinha Segura a saguinha na chamadinha Segura a saguinha Chama, amor, tu me chama que eu vou, mãe Chama, amor, me chama que eu vou Chama, chama, chama que eu vou Chama, chama, chama que eu vou Chama, chama, chama que eu vou Chama, chama que eu vou Mas o cafuné jogou, amor E a galera não se deu quebrou Chama, 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 chama Saí pra cá rolé Fico devagarinho Ouvi a quebradeira Me fiquei mole, mole Me joguei para o lado Depois joguei pro outro Deu o e-lhe pra cá Vem, 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 vem lá na viagem Vem, 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 vem lá na viagem Tu chama a chamadinha, segura a sacanagem Tu chama o amor, tu chama que eu vou Tu chama o amor, tu chama que eu vou Mas o cafuné jogou o amor E a galera não se deu o quebrou Saí pra dar rolê, fui curte-pagode Ouvi a quebradeira e fiquei mole-vado E joguei para o lago, depois joguei pro outro Deu olhei pra trás Tch, 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 avião! Xavião! Xavião! Vamos, seu pouquinho. Xavião! 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 Tô todo mundo jogando Eu quero ver Mexendo o corpo, todo mundo vai descer É o cafuneta, o campo do nosso GP Na liberdade que o pagodão vai comer Eu quero ver Mexendo o corpo, todo mundo vai descer É o cafuneta, o campo do nosso GP E feira de Santana que o pagodão vai comer Joga! E agora vai, vai Todos com as mãozinhas para o ar E agora vem, vem, vem Todos bonitinhos E agora vai, vai Todos com as mãozinhas para o ar E agora vem, vem, vem Todos bonitinhos para quebrar Para ficar bem Tem que sambar no meio da multidão Na trevidinha do corpinho violão Essa galera vem cantar esse refrão Oh, 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 oh Vai ficar bem Tem que sambar no no meio da multidão Na trevidinha do corpinho violão E essa galera vem cantar esse refrão Oh, 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 oh E agora vai, vai Todos os caminhos são no ar Agora vem, vem, vem Todos os bonitinhos são quebra Na quebradeira, na quebradeira A mais gostosa, meu amor Eu quero ver Mexendo o corpo, todo mundo vai descer Eu cafuné tocando o nosso GP Na liberdade que o pagão não vai comer Eu quero ver Mexendo o corpo, todo mundo vai descer Eu cafuné tocando o nosso GP Na feira de Santana que o pagão não vai comer Vamos jogar a mãozinha, galera, vai! Agora vai, vai Todos os caminhos são quebra E agora vem, vem, vem Todos os bonitinhos são quebra Na quebradeira, na quebradeira Na quebradeira, na quebradeira Agora vem, vem, vem Todos os bonitinhos são quebra Pra vir, vem, vem Tem que sambar no meio da multidão Ah, Jorge Joga essa mãozinha, galera! Agora vai, vai Todos os caminhos são quebra Agora vem, vem, vem Todos os bonitinhos são quebra Agora vai, vai Todos os caminhos são quebra Agora vem, vem, vem Todos os bonitinhos são quebra Quebradeira, quebradeira Mas gostosa, meu amor Pega, pega lá no chão e bate na multidão Vai, pega lá no chão e bate na multidão laisse na multidão Quebra 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 quebra, quebra, quebra quebra a Í Abre! Vai, quebra 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 a Í E vai, pegar no chão vai ter que se exibi Agora quebra que quebra Quebra que quebra, quebra que quebra, quebra 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 aí Pra pegar no chão vai ter que ser exibido Pra pegar no chão vai ter que ser exibido Vai pegar lá no chão e bate na montinha Vai pegar lá no chão e bate na montinha E chegou, chegou, mexeu o sabor Surgiu uma nova moda, onda de salado Vai remexer seu corpo, traz a emoção Vai quebrar no Brasil, porque chegou a sensação Vai pegar lá no chão e bate na montinha Vai pegar lá no chão e bate na montinha Vai pegar na montinha, bate na montinha Vai pegar na montinha, bate na montinha Opa, frente, vem, vem, vem Opa, frente, vem, vem Opa, frente, vem, vem Fadas, 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 agora eu vou também Fadas, 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 agora eu vou também Opa, frente, vem, vem Opa, frente, vem, vem Opa, frente, vem, vem Fadas, 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 agora eu vou também Pra pegar a lute, me bate na boninha Pra pegar a lute, me bate na boninha Pra pegar a lute, me bate na boninha Achaio! Chega! 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 Chega no samba, cheguei todo duro Eu só preciso de alguém para ver se estive de estudar Pra pegar a lute, me bate na lute, me bate na boninha Pra pegar a 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 lute, me bate na boninha E te preparar Gostou não, Gretinho? Quero ouvir a voz do povo Vem ouvir o sonho E vem, vale E pra cantar, rimar Eu vou que vou E rimando Rima, rimador Pra essa cantoa não virar E rimar, rimador Vem pra dançar, diga E rimar, rimador Mãe Rima, rimador Conta aí Vem Quero ouvir, quero ouvir Minha banda lá embaixo, lá embaixo Eu quero só os teclados, só os teclados Mais uma vez E vem E rimar, rimador Sinto demais Pra que, rapaziada? E rimar, rimador E rimar, rimador Pra essa cantoa não virar E rimar, rimar, rimador Mãe E rimar, rimador E rimar, rimador E rimar, rimador Remando Quero ver o sacudir da galera aí, viu? Joga essa mão pra cima aqui, feira de Santana Joga essa mão pra cima aqui, feira de Santana Pra te conquistar, apareci o mar de lua cheia Eu que estava lá Eu que estava lá A deusa do amor pra me ensinar Quero te dar O mundo e o brilho das estrelas Pra te conquistar, pra te conquistar, apareci o mar de lua cheia Eu que estava lá A deusa do amor pra me ensinar Eu quero te dar O mundo e o brilho das estrelas O mundo e o brilho das estrelas Pra te namorar Fazer amor contigo e navegar E rimar, e rimar, e rimar E rimar, rimador E essa cantoa não virar E rimar, rimador E pra dançar E rimar, rimador E rimar, rimador E essa cantoa não virar E rimar, rimador A dança tem que rimar Vem, ouvir o som de Salvador É, o cafuné que já chegou Pra cantar, rimar, eu vou que vou Remando, rimador E essa cantoa não virar O mundo e o brilho das estrelas E rimar, rimador E pra dançar tem que rimar E rimar, e rimar Olha a galera, botando a mão pra cima Que beleza Sacudindo aqui, sacudindo aqui Esse negócio aqui em cima Sacudindo, sacudindo, sacudindo Vamos preparar pra jogar agora Vamos aí Um, dois, três, jogando E um gritinho Rimando, rimando Que eu vou navegar Rimando, rimando Com a dança do mar Eu quero te dar O mundo e o brilho das estrelas Pra te namorar Fazer amor contigo e navegar Rimando Tem uma dor pra essa cantoa Thing air, rimando É s Chevrolet Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Race Vem, vem, vem Rima, eu vou... 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 E quando a... Rima, eu vou... 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 Eu vou... Rima, eu vou... Rima, eu vou... Rima, eu vou... Rima, eu vou... Eu vou... Rima, eu vou... Rima, eu vou... E você quer... E você quer... E você quer... E você quer... Rima, eu vou... E você quer... E você quer... E você quer... E você quer... Relaxa, você quer... E 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 você quer...